Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dani do canal Dani Sebert Por Aí e hoje eu estou aqui na Lisbela organizando para irmos por aí, né? Para quem não sabe, nós temos uma auto caravana, né? Como é conhecida cá em Portugal e no Brasil, motorhome, chamada Lisbela. E hoje eu estou organizando porque pela primeira vez nós vamos ficar, né? Passear aí, ficar um bocado de dias nela. Porque desde que nós a compramos, né? Nós compramos em agosto, nós assim, passeamos nos finais de semana, quando tem um feriado ou outro. E nunca ficamos assim, como vamos ficar agora? Tanto tempo nela, né? Nós vamos ficar uns 10 a 11 dias, né? Porque aqui em Portugal vai ter as férias, né? Das crianças entre o Natal e o Ano Novo, né? Tem esse período aí de férias e o marido também organizou lá para conseguir pegar essas férias também. E nós, ó, vamos pôr o pé na estrada. E é claro que eu vou mostrar para vocês também, né? Os lugares que nós vamos estar indo, onde ela vai ficar estacionada, tirar algumas dúvidas, que o pessoal fica com muita dúvida. Principalmente como é que é o inverno, como é que é o frio. Ontem nós começamos o inverno aqui em Portugal, né? No Brasil está começando o verão e aqui nós começamos o inverno, né? Já está bem friozinho. E eu vou estar mostrando durante essa trip aí, vou estar mostrando os lugares que nós vamos ficar, passear. Vou mostrar como é que funciona algumas coisas da autocaravana. Então já se inscreva no canal para você não perder nadinha da nossa aventura por aqui, né? Por aí, na verdade. E hoje eu estou aqui, nós vamos viajar só amanhã, mas hoje eu vim aqui para já organizar algumas coisas. Porque como eu falei, é a primeira vez que nós vamos ficar tantos dias na estrada, né? Nunca ficamos 10, 11 dias viajando nela. Então, estou organizando aqui, já fiz as compras. E eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês, que algumas pessoas me perguntam bastante no meu Instagram também. Eu vou até deixar o meu Instagram aí, porque de vez em quando lá eu posto algumas coisas sobre autocaravana, algumas curiosidades, como é que funcionam algumas coisas. Então também, se você já quiser estar mais por dentro desse assunto aí, já vai lá no meu Instagram também. E eu estou aqui, né? Vendo por onde eu vou começar. Está uma bagunça, eu vou virar a câmera aí para mostrar para vocês um pouco. Mas eu espero que vocês gostem, né? Desse vídeo, desse conteúdo aí diferente, mostrando um pouquinho da vida real da Lisbela, né? Porque eu só mostro quando a gente já está passeando, tudo está organizadinho. Mas tem o antes, né? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nada. E bora lá, né? Vê as bagunças. Tem uma mocinha aqui, ó, que veio me ajudar, que já está em férias. E vamos lá, né? Então, pessoal, estou aqui, né, já organizando as coisas. Porque como eu falei, aí nós vamos sair amanhã. Mas hoje temos programação na igreja, temos um monte de coisa para resolver. Eu já quero não ficar na correria amanhã na hora de sair. E como vai ser muitos dias, não é só trazer uma sacolinha, né, de alimento, de roupa, não. A gente vai ficar muitos dias, nós vamos para o frio, vamos na neve. Olha o dono do spoiler aí dos lugares. Vamos para a neve, vamos para o lugar que não tem tanto frio. Então é assim, já viu, né? E eu estou aqui organizando um pouco. E eu queria mostrar para vocês algumas coisas úteis, né? Que nós utilizamos para a autocaravana, né? Porque quando a gente tem uma autocaravana, né? Ah, a nossa casa é sobre rodas, ok. Mas ela não pode, é, você, né, comprar qualquer coisa e trazer para cá. Porque o carro é uma casa sobre rodas, mas é um carro também. Ele se movimenta. Então, nessa pegada aí da movimentação do carro, né? Pode ter alguns acidentes, cair alguma coisa, quebrar, machucar alguma pessoa. E esse não é o nosso objetivo. Então a gente tem que pensar muito bem nas coisas que nós trazemos e compramos para a autocaravana, né? Por exemplo, os pratos não podem ser pratos de vidro. E os de plástico também não tem qualidade de boa. Então, geralmente, os autocaravanistas, né, como dizem, usam esse material aqui, que é a melanina. Tá vendo? É um prato mais resistente, né? Até com um design bonitinho aí, ó. E a gente usa, eu comprei esse joguinho na loja de autocaravana, que vem, ó, com a xícara, um bol também. Aí eu tenho este copo aqui, que é de plástico. Eu tinha até comprado os outros copos, os outros pratos, perdão, desse material. Mas o que que acontece? Ele acaba arranhando todinho. Não gostei. Aí eu troquei, ó. Tenho esse copo aqui. Tenho a taça, né, pra nós tomarmos aí nosso vinho pela estrada. Só que eu, quem me conhece, sabe, que dane, não gosta de tomar o café em xícara de plástico, gente. Nem de plástico, nem de vidro. Eu gosto, ó, né, de porcelana. Então, eu tenho duas xícaras de porcelana cá, só. A única coisa que quebra que eu tenho dentro da autocaravana é isso, né? Eu quis por minha cota e risco, como dizem, mas não abro mão de tomar meu cafezinho numa xícara de porcelana. Então, tem isso daqui. Tem, por exemplo, olha só, esse balde, ele fica guardado lá na garagem, que a garagem a gente fala é aquele espaço que tem lá fora. Mas, ó, ele abre, tá vendo? É aqueles baldes sanfona. O escorredor de prato também é assim. Eu tenho algumas vasilhas que estão assim também. Você, ó, ele fica, ó... Olha só, gente, aqui nós precisamos de espaço, né? Então, eu ainda não moro na autocaravana. Mas eu fico pensando, né, as pessoas que moram, que tem tantas coisas, né, pra guardar, precisam muito de otimizar o espaço. E olha só esse balde, gente, que maravilha. Ele fica pequenininho, fica médio, ó. Você pode usar ele vários tamanhos, né? E fica, ó, grandão. Assim é o tamanho maior dele. Eu acho muito massa. Outra coisa também que eu não abro mão de ter aqui é o aspiradorzinho de pó. Por quê? A gente, né, como o espaço é muito pequeno, igual a que nós somos quatro, é aquela movimentação, né? Aquele vucu-vucu. E sempre tá caindo alguma coisinha, uma sujeirinha. Ali, onde que é a cabine ali do motorista, aquele carpete. Pega muito cabelo, né? Que tá caindo muito. Pega muito, né, cisquinho. Gente, isso daqui é uma praticidade. Que você vai lá, chuchu, passou, pronto, tá limpo. Né? Então, isso é mais uma coisa aí que é ótimo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês as compras. Primeira vez que eu fiz tanta compra, assim, pra autocaravana. Ali, duas sacolas não é de compra, não. Na verdade, são essas três sacolas de compras, né? Mas eu já tenho algumas coisas aqui, então, né? Como eu falei, né, pessoal? É dez dias e eu não quero ficar parando. Ah, preciso ir pro supermercado. Já trouxe tudinho organizadinho. Né? Já comprei tudo e agora eu vou organizar dentro dos armários. Algumas coisas, como bebidas, assim, eu vou colocar lá na garagem. E eu vou mostrar pra vocês lá também como é que tá, como é que tá ficando a organização. E eu quero, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar uma coisa que eu, dessa vez, eu fiz pra vocês. Pera aí. Então, pessoal, ó. Terminei de organizar a geladeira. Deixa eu mostrar pra vocês aí a geladeira, ó. Uma das coisas que eu amo na Lisbela é o tamanho da geladeira. Essa geladeira, eu falo que ela é melhor do que a lá de casa. Ela é 120 litros. E eu trouxe as carnes, porque assim, você pode falar, ai Dani, tá exagerando, tanta coisa. Mas é porque eu, quando a gente tá na autocaravana, eu só faço a comida aqui. É café da manhã, é almoço, é café da tarde, jantar. Assim, é muito difícil a gente comer fora, muito mesmo. A não ser quando a gente vai a algum evento, que tem alguma, né, uma barraquinha, alguma coisa assim. Mas, geralmente, a gente come, faz as refeições, né, dentro da autocaravana. E, dessa vez, eu trouxe tudo assim, ó. Eu, tá vendo, ó. Coloquei tudo nesses saquinhos que a gente prepara, ó. Né, que vem tudo nas bandejinhas. Mas, imagina, não ia dar nada, né, porque, apesar da geladeira ser grande, o freezer não é tão grande assim. Aí, eu fui, separei, tirei das bandejinhas, coloquei nesses saquinhos, tá vendo, ó, carne picada. E coloquei tudo aqui, trouxe um pouquinho de gelo também, né, caso necessário. E organizei tudo assim, tá vendo? Tá vendo? Trouxe umas coisinhas pra decorar a Lisbela, né. Já pendurei umas coisas aí, depois eu vou mostrar pra vocês que vai ser o nosso Natal diferente, né, pessoal. Pela primeira vez, nós não vamos passar o Natal numa casa fixa. Vamos passar numa casa sobre rodas. E eu vou gravar também depois um pouquinho como é que vai ser esse Natal. Trouxe também pipoqueira, que o povo aqui ama pipoca. E vou guardar na garagem, lá embaixo, eu vou mostrar pra vocês lá embaixo como é que tá ficando. Outra coisa que eu vou guardar lá é isso aqui. Gente, isso daqui é o nosso amigo número um na autocaravana. É, esses rolos, né, de papel absorvente. Por exemplo, deixa eu explicar pra vocês um pouco, tentar explicar. É, a gente faz o almoço cá, na cozinha, lava a louça cá, né, quando a gente não tá no camp, né. Porque quando tá no camp, eu junto tudinho e vou lavar a louça lá no camp. Mas quando a gente tá por aí, né, é só 120 litros de águas que a gente tem. Então, a gente tem que economizar. E uma forma que eu acho muito prática, por exemplo, a gente termina de fazer a refeição no pratinho, eu pego, passo a papel toalha pra tirar todo o resíduo, aquela gordura, às vezes. Aí, é muito mais fácil você vir passar a buchinha com água e tal. Economiza muito mais água e também ajuda a não cair resíduos no cano, né. Porque a água fica estocada lá embaixo e como numa casa normal, se entupir, já sabe o trabalhão que dá, né. Então, aqui, papi, eu tento segurar o máximo, não deixo passar nada de sujeira ali pra gente não ter esse problema. Ah, e outra coisa também que é muito, ó, prática aqui na autocaravana, é o nosso triturador de... Tem uma criança saindo aqui, sai daí, Bê. Tem uma criança, tem o nosso triturador de verduras, por exemplo, alho, alho, cebola, tudo é muito prático, gente. Tomate. Tomate. Pepino. Pepino não corta aqui, mas é muito prático. O que precisar, ó, é show de bola. Ó aqui, pessoal, a garagem, ó. Você olha assim, tá bagunçado, mas tá tudo organizado, ó. Essa daqui é a sacola que fica a mangueira da água, as coisas que o Braulio, né, joga lá na sanita, ó. Isso, isso é pro... Pra jogar no vaso, né? É, que o vaso é... É, que isso daí faz o número dois ficar igual o número um. Aí aqui, ó, pessoal, essa sacola ali é a nossa roupa de neve. Ali... Que já tá chegando neve. É, ali é os papais absorventes, as nossas garrafas de água que a gente vai precisar, né. Claro que se precisar depois a gente compra mais. Aí tem até um guarda-chuva, isso daqui é pra levantar o carro, a pipoqueira. Ó, as bebidas, isso daqui é pra parar na eletricidade. Aí eu acabei tirando mesa, coisas de verão, porque a gente não tá no verão, não vamos usar. E também esse negócio daqui, que é de neve pra embrulhar presente. É, pra embrulhar presente. Ó. E tá aí nossa organização, e agora é só colocar a sacola aqui, ó. Que é a que usa toda hora, e prontinho. E a garagem está pronta. Ó, pessoal, deixa eu mostrar. Aí, nesses armários de cima, eu guardo as coisas de lanche, de café, né. Porque são coisas que a gente pega, né, café da manhã e café da tarde. Duas vezes no dia. Aí ali tem umas balinhas, uns chocolates, umas bobeirinhas, os pães. Esse branco aqui em cima, ó, aqui. Então, esse branco aí, ó, é o escorredor, tá vendo? De pratos, como ele dobra, fica assim. Aí, aí, nesse armário de cima, ficou assim. Aí, deixa eu mostrar aqui. A mesa, ela fecha, viu, pessoal? Ela não fica nesse tamanho aqui, não. Só tá porque eu tô organizando, ó. Ali já tem algumas coisas penduradinhas de Natal. É, deixa eu mostrar o armário aqui. De baixo, ó. É, que tem a lixeira da cozinha. Ficou bem cheio, mas bem organizado, viu? Esse espaço aí eu tenho que deixar vazio, porque é onde a lixeira encosta ali, tá vendo? Ó. E assim ficou o armário das comidas, né, das compras. Então, pessoal, finalizei aqui. A arrumação, né, essa parte aqui, porque ainda faltam as roupas. Mas eu vou fazer isso só mais tarde ou amanhã cedo, né? Que aí eu já venho com as roupas e já coloco nos armários. Mas olha só. Ai, que delícia. Fica com tudo limpinho. É igual a casa mesmo da gente, quando fica organizadinho, não tem? Já tem uns enfeites de Natal aí, depois eu mostro direitinho pra vocês num outro vídeo. E amanhã também, quando a gente estiver saindo, eu vou gravar também um pouquinho como é logística, né, da gente saindo, o que precisa fechar, o que precisa trocar de lugar. Porque tem algumas coisas, igual aqui, ó, não pode ficar assim, igual isso aqui, ó, não pode ficar assim em cima das mesas. A gente tem que fazer algumas arrumações. E depois eu vou gravando. Então, não perca os próximos vídeos, né, pra você já ficar sabendo aí um pouquinho de como é que funciona essa logística, auto caravana. E também pra não perder os lugares que nós vamos, né? Agora eu vou correr, porque hoje o dia tá bem corrido. Então, eu espero que você tenha gostado, né, de saber um pouquinho como é que funciona. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!